mais um vídeo aqui no canal tablet games um jogo aí de corrida acabei de fazer um vídeo esse jogo é similar é outro jogo que parece que não tem curva deixa eu deixar aqui mais para o canto configurações nível do volume jogo aqui a card simulador controle tem esse aqui mas eu prefiro aqui por toque não gosta de ficar balançando vai ficar esquisito até o vídeo mas tem esse por sensor do aparelho geralmente não gosta nem se for para não gravar eu prefiro o controle por toque ou os raros jogos que tem um controle bluetooth que eu fiz até vídeo dele e aí gráfico tá no máximo qualidade gráfico aqui no máximo volta volta não tem mais nada aqui ó contuação já ganhei 5.921 iniciar agora aqui ó ó o preço dos carros seguiu mais barato 10 mil eu tenho 5 mil aqui ó mas de qualquer forma vocês não viram ainda esse carrinho velho aí é uma próxima aqui corrida de rua e aqui lá 10 mil por isso para correr em pista e em circuito né mas aí fica aquela dúvida né é personalizar isso aqui ó é a hora do dia é só isso personalizar você não vai criar também pensei na primeira vez que eu vi você vai criar a pista você só vai de tal hora do dia e aí e aí você tem que pagar 10 mil aí não sei se vai ter curva né e aqui tá mostrando curvas e quando a gente joga nas pistas simples de rua de rua não tem curso e aí já fica aquela dúvida né circuito fechado você tem que rodar né no mínimo circuito roval você vai ter curva é mas aqui ó coisa de rua não tem curva na rua ainda não tem curva impossível e aí personalizar aqui ó já deixei de noite fazer um mostrar primeiro de noite a densidade de tráfego deixa assim já é bastante precisa aumentar e agora aqui ó tem costa pista ó tem a pista aqui normal é só que vai estar de noite aqui tá mostrando de dia mas vai estar de noite mesa normal aqui no verão de nós assim aí que a mesma pista no inverno e aí tem essa daqui essas flor de cerejeira um jogo no Japão né eu sou pelo nome já dá para perceber e é isso no Japão japonês gosta bastante cerejeira tem essa pista de cerejeira e a mesma pista com a cerejeira só que no inverno criatividade menos zero menos 10 sei lá e aí tá só tem essas quatro e você viu em circuito só tem aquelas duas eu não sei se vai ter curva eu queria ver se dá para juntar grana para rodar um circuito daquele e aí vamos voltar aqui a primeira pista sem neve e de noite a iniciar o gráfico é bom tá aqui eu deixei ó 24 horas 24 horas e não seria zero hora né tá escuro já tô gravando um vídeo gravando um vídeo gravando um vídeo gravando a outra tá doido e aí o som eu acho um pouco eu acho que tá bem alto o som dele é legal meu tempo aqui deixa eu baixar um pouquinho vidas acho que é as vezes que eu posso bater e a noite o farol ligado e tal para de ver o gráfico é bem legal não é um jogo com gráfico tão bonito e aí é uma porcaria de pista que isso não tem curva mano cara consegue fazer um jogo com um baita grávulo desse mas não consegue pôr a curva na pista isso é um sangue e se o circuito tiver curva já vale a pena já nesse jogo o que que é isso ele deu um cavalo de poço sozinho é bem legal depois eu vou mostrar na neve a visão interna é bonita mesmo o gráfico é caprichazinho quando eu bati ali o cenário as casas e tal tudo bem desenhado mesmo bem feito só que eu tô falando não precisa de mais tráfego o caminhãozinho ele voltou ele foi embora quando alcança a quilometragem aí o jogo vai o cara bateu em mim desgraçado o opa raspando o som bonito do motor do carro os caminhãozinho aí vários carros também né no tráfego aí vários modelos droga olha essa pancada caramba já deu outra eu bati pra caramba e não diminuiu o coraçãozinho coisa nenhuma eu bati na traseira dos carros é que conta quando raspa ou bate no cenário aí não dá nada não bate no pós e outras coisas não dá nada só que não bate na traseira eatti não vai acabar não mas esse freio não funciona não iniciar não né calma aí que eu vou soltar pista e aí que eu fiz errado aqui menu jogo mesmo carro aqui o Rio de Rua agora vou mostrar a versão na neve de dia Eu vim personalizar, vou colocar 12 horas e vamos correr, é a mesma pista só que na neve. Aqui o pedal da direita acelerador, o da esquerda é aquele freio que dá ré. Ah, esse aqui é freio de mão, a exclamação aí é o freio mesmo, é a mesma pista só que está coberta de neve, não mudou nada, só acrescentou a neve. Cadê meu personagem? Olha o carro mano! O carro dobrou igual papel! Deixa eu ver aqui, vou mostrar outra pista, essa daqui de dia agora. Deixa eu só posicionar aqui de ver. É sete e meia aqui, vamos ver como é que vai tá. Não. Ó, tá mais ou menos escuro, tá amanhecendo. Ah, o cara pensou. O próximo aí, na neve aí, vamos ver um... Ó, já apagou o farol. Já clareou. Caramba, mano. Oito. Ó, ó. Caramba, mano. Eu fui olhar para o meu negócio ali. Ih, o que que é isso mano? Tá achando que é Fórmula 1, só porque tá no mato, num carro não vai andar? Ih, mano. Oito me acertou. Mas quando os outros baixem em mim, não dá nada. Ali, em cima do coração. Eu tô com duas vidas ainda. Mostra a hora. E aí, digamos assim, do dia. A oito, é nove horas agora. Vai em nove horas da manhã agora. O tráfico aqui tá... Ih, o carro como é que ele passou mano? Olha como é que o carro... Ih, isso é hora de aparecer bateria fraca. Olha como é que o carro amassou mano. Matou já o carro. Ai, caramba. Ih, só tocou. Menu aqui principal. Esse é o jogo. Próximo. Agora vamos ver na neve essa daqui. Vamos ver o pôr do sol aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Diz assim. Cinco e treze. Não. Toda vez pergunto se quer gravar. Nossa, não sei o que eu fiz. O carro rodou. Deve estar na R. Deve estar na R. Pista coberta aí de neve né. Olha. Acho que foi isso. Acho que apertei o freio de mão sem querer. Acendeu. Acendeu. Ah, mas não tem o pôr do sol. Isso foi a falha. Caralho. Opa. Olha o carro mano. O carro do... O carro do maior rodopio. O carro do maior rodopio. É legal. Tem umas ideias boas né. Mas não tem curva. Não pode. Nessa pista aqui. Na neve não pode usar freio de mão que roda na hora. Mas é só tocar mano. Não. A primeira vez ali eu só relei. Aí na segunda foi o capote doido. Ei árvore. Ainda estou com dois de coração mano. Eu lembro daquele rodopio ali mano. Se fosse nas relimpíadas tinha ganhado ouro. Caramba. Caramba. Só relei. Aquela vez ali eu bati. O carro como é que é maçã mano. Dobro mano. Que nem papel. Só relei mano. Foi o coraçãozinho. Aquela vez ali eu bati de frente e o carro rodou. Não diminuiu nada. Bati na árvore também não aconteceu nada. E no principal. Vamos ver se eu posso correr na pista. O carro rodou. Esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo. Esse é de teste. Aí. Vamos personalizar. Vamos. Vamos. ó. Curva. Tem uma curva. aqui. Agora sim mano. Agora retiro que eu digo. O dia. O dia ensinador. Seis da tarde tá claro assim. Seis da tarde não né. Da noite. Seis da tarde. Aí. Seis da tarde. Seis da tarde. Era pra estar sicurinho. Era pra estar ligando já. O carro. Se você tiver o horário de verão. Seis da tarde. Agora ligou. Agora mudou a coisa hein. Mas não tem ninguém pra correr junto. Pista de Rudex assim, se fosse, é outra coisa, um tráfico e tal, fazendo essas curvas, isso é um novo negócio, é fácil aqui, Bem legal o jogo, não sei quantas voltas que eu vou ter que dar no segundo, tem um objetivo definido é só andar, nessa de circuito é só andar, não é de rua, não tem curva, aí é só ficar esperto com o tráfico aqui podia ter outros carros para disputar, esse é mais legal, uma próxima atualização por outros veículos o gráfico do jogo é legal, muito legal, só que falta de oponente e treta, esse circuito aqui ficou meio simples o cenário que colocou na preguiça de fazer uma paisagem no fundo, colocou umas paredão aí em volta do circuito só vocês olharem, tem um paredão em volta do circuito para não ter o trabalho de caprichar, só tem dois circuitos mesmo assim o cara faz isso, ele tem paisagens, montanhas no fundo, sei lá, o negócio ficar simples de fazer a outra pista não vai dar, essa aqui é 10 mil e a outra pista é, acho que 50, não apela, aí foi, só vou confirmar só aí já é 50 não dá, mas essa aqui já tá comprada, se não me enganar, essa aqui já tá comprada já fica destravada para sempre, essa não dá ainda não, nós não precisamos, volta, volta, carro, carro, não sei se é possível, dá, 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 isso aqui dá, vou fazer um teste com esse aqui, aí, próximo, de rua mesmo, só que essa primeira aqui, aí, vai, não, ai, acho que não mostrei, hein, o interior do carro é muito louco, não só esse aqui, o interior também é muito louco tudo na contramão mas estou falando, o jogo tem um gráfico bem legal, o interior do carro é louco, interior, exterior, vacilo, mas estou falando, o jogo tem um gráfico bem legal, pode ver, o interior do carro é louco, interior, exterior, vacilo só que não tem oponente, faltou oponente e pista, tem pouca pista e pista com curva né, porque só, alarme do maldito vizinho, ou da noite é esse negócio, esse piririri, tem um gráfico legal, vários carros, só que não tem adversário, faltou adversário, 1, faltou adversário, 2, faltou pista, 3, faltou curva nas pistas, 3, faltou curva nas pistas né, mas de rua principalmente, é uma reta infinita, só tem curva no circuito, e no circuito a gente corre sozinho, não tem nem tráfego, então, fica estranho, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado aí do vídeo, vocês viram aí o interior do carro, bonito pra caramba, do carro antigo também é muito bonito, então, vou encerrando aqui, espero que em futuras atualizações, inclua cor, curvas em todas as pistas, e adversários, e até o próximo vídeo aqui no canal Tablet Games.